Boa tarde. Bom, meu nome é Sérgio Coelho, eu sou fundador e arquiteto-diretor da GCP. Eu queria agradecer muito o convite e dizer aqui do meu espanto, de uma certa maneira, como eu só estou aqui nesse momento depois de décadas que eu me formei na FAO, foi em 86. Tem gente que não acredita nisso, mas tem muita gente que sabe disso, que estava lá nessa época, que está aqui. São testemunhas oculares da história. Olha, isso só mostra uma questão que, para a gente, é recorrente nas nossas conversas lá na GCP, que é essa distância incrível e absurda que existe no Brasil, principalmente, entre a academia e a prática, digamos, profissional. A GCP é um escritório de arquitetura comercial. A gente está no mercado desde 97, está escrito ali. Trabalhando em uma gama grande de projetos, mas, com, talvez, alguma coisa que eu possa dizer que tem como nosso DNA, digamos, é uma tentativa de explorar o máximo possível as possibilidades de materiais, de sistemas, e de procurar sempre inovar, o que é uma batalha difícil aqui. Já vou adiantando. A gente chegou, isso em 97, me lembro lá, idos de 98, 99, colegas e gente, inclusive imprensa especializada, nos chamavam de high-tech. E eu sempre costumava dizer, e costumo dizer até hoje, que a gente não é high-tech, a gente nunca foi high-tech, a gente é o tech possível no Brasil. E isso tem a ver com essa minha crítica que eu fiz aqui, desse distanciamento entre pesquisa e prática, prática profissional, e tem a ver com uma série de coisas que depois a gente pode falar mais para frente, numa hora de debate. E a apresentação é muito rápida, eu peguei aqui e pincei algumas coisinhas rápidas do que a gente tem feito, porque eu acho que o mais importante da minha presença aqui não é nem falar disso, porque eu não sou especialista nisso, eu não sou químico, não sou engenheiro, sou arquiteto graduado, eu não tenho nem pós-graduação, mas interessado. É uma coisa que a gente sempre teve interesse, é uma coisa que sempre teve comigo. Tenho um passado de trabalhar fora do Brasil há algum tempo, na Inglaterra e em Portugal, e na Inglaterra eu aprendi coisas que são importantes para mim até hoje, que é chegar no escritório da arquitetura e ter um personagem que é o Spec Writer, que no Brasil a gente nem sabia o que era isso, que é o cara que cuida da materioteca, ou cuida da questão dos materiais e dos sistemas construtivos dentro do escritório. A gente trouxe isso para cá e até hoje a gente trabalha assim. Também aprender essa relação da prática com pesquisa, que aqui no Brasil a gente ainda... Estou falando isso dos fins dos 80, imagina. Muito tempo atrás. E que esse interesse sempre existiu e continua existindo, mas é uma coisa quase que pessoal, e que é compartilhado pelo pessoal que tem trabalhado conosco lá na GCP. Então, dito isto, bom, enfim, é o que eu falei aqui um pouco, essa nossa introdução. A questão da sustentabilidade, que hoje é um tema que eu quase acho que já virou, desculpe, o termo carne de vaca, que a gente fala disso com uma facilidade que me deixa preocupado. Lá na GCP a gente procura usar o termo, não usar o termo arquitetura sustentável, mas sim o termo arquitetura responsável, porque qualquer arquitetura feita com responsabilidade, ela deve ser necessariamente sustentável, e isso devia ser um default, a gente não devia nem estar discutindo isso como um tema a mais, como uma coisa que você vende com um plus do seu escritório, ou do seu projeto. Chega porque a gente fala, ah, não, o projeto é sustentável. Tinha que ser sempre, e ele tem que ser responsável, a sustentabilidade ambiental, social, o que significa fazer projeto no Brasil. Com alguns exemplos aqui rápidos, eu peguei aqui coisas mais recentes até, quer dizer, começando lá por volta de 2005, 2006. Antes disso, tem muita coisa, depois eu estava me lembrando aqui, nessa nossa aventura de materiais, de eu ir aos Estados Unidos em 1995, para ser treinado pela Butler, que é uma empresa americana talvez das maiores em sistema de cobertura, que aqui no Brasil a gente chama de zipada, das coberturas, que no Brasil não existia, era uma coisa de tecnologia nova para a gente, de ser talvez o primeiro escritório que usou membrana TPO para a cobertura, em projetos também, de fim dos 90, começo dos anos 2000, um pouco antes disso. E aqui algumas coisas, aqui mostrando só rapidamente, esse aqui é um projeto de 2004, é uma indústria aqui, ali na Ayrton Senna, talvez as pessoas até conheçam, é bem visível aqui na rodovia. E o que tem de bacana nesse projeto, é o fato de a gente ter usado uma cobertura, que naquele momento foi o primeiro caso de cobertura zipada, que é o sistema de cobertura aqui, com telha de galvalume, primeira zipada em curva, feita no Brasil, com a zipagem em curva. Isso já existe hoje aqui, já tem coisas até talvez mais avançadas, mas nesse momento o pessoal da BEMO, que trabalhou com a gente, estava bastante orgulhoso, foi o primeiro feito aqui no Brasil, e aí mostra um pouco essa nossa tentativa de explorar as possibilidades. O projeto foi feito em parceria com o escritório americano, a DBB de Nova Iorque, e a gente trocou muita ideia com eles do qual seria o limite do que é razoável fazer no Brasil. E aqui a gente procura usar o material, e o material acaba sendo vital na concepção da arquitetura, e vice-versa. A gente já ouviu isso aqui agora há pouco, concordo 100%. O material influi para o desenho, seja o desenho de arquitetura, seja o design de equipamento, de imobiliário, e vice-versa. Acho que as coisas não existem separadas. A gente nunca pensava, vou usar esse material como aplique em alguma coisa, ou esse material me gera a possibilidade de fazer aquilo. Acho que as coisas acontecem mais ou menos em paralelo. E nesse caso, é um belo exemplo do que a gente... Aqui, a nossa tentativa, a nossa ideia era eliminar um problema que existe muito em projeto industrial, que é o problema de calha. E aí a gente eliminou a calha do prédio, fazendo que o elemento cobertura se tornasse o elemento fechamento. E a calha, na verdade, está aqui no chão, quer dizer, é uma canaleta no piso que recolhe toda a água da cobertura. E isso só seria possível, só foi possível, aliás, com o uso e com a possibilidade desse sistema existir aqui no Brasil. E tem uma série de outras questões de ventilação, de iluminação, de sustentabilidade, que a gente aplicou nesse projeto. Aqui é um outro projeto, um pouco mais crescido, em 2007, para o mesmo cliente, Valeu, é uma empresa francesa de autopeças. E, nesse caso, é uma fábrica deles em Itatiba, no interior de São Paulo, em que a gente também procurou trabalhar com materiais de... os materiais que a gente trabalha são materiais que estão aí no mercado, materiais de... como se diz, de fornecimento comum. E a gente procura provocar um pouco a indústria para avançar um pouco mais com a gente. Mas aqui, na verdade, isso aqui é o escritório, a parte administrativa dessa unidade, da Valeu. tem um projeto complexo que passou, primeiro, por uma questão de plano diretor, quer dizer, de reorganização de todo o site, de fluxos, tinha um problema grave lá. De fluxos são duas unidades, essa aqui é uma unidade de fabricação de radiadores para veículos, e tem uma outra unidade de ar-condicionado. A gente acabou criando lá toda uma nova maneira dessas unidades funcionarem. E eles tinham o escritório, a parte administrativa, originalmente voltado para a estrada, ele está bem ali na Dom Pedro, em Itatiba, e a gente, indo lá várias, várias, várias vezes, a gente notou que tinha uma coisa curiosa nesse site, que o fundo do terreno é o rio Atibaia. E é belíssimo, porque tem uma área de mata ciliar. E aí, depois de várias, várias questões, a gente acabou propondo para o cliente virar a fábrica ao contrário, e colocar ou a parte administrativa virada para o rio, para uma questão, fundamentalmente uma questão ambiental, no sentido de que era a parte mais fresca, mais favorável à ventilação do site, e também uma questão estética. Era muito mais bonito ver isso. E é curioso, porque a fábrica, quem vai lá hoje, até o cliente reclamou depois que a fachada bacana, que é essa aqui, está virada para dentro, quem passa na estrada não vê. Mas, em compensação, para quem está lá dentro, para a comunidade, que trabalha lá, que vive lá, que vive, passa o dia lá, ficou muito bacana, porque a gente criou, é uma praça coberta, que é isso que está aqui, então, todas as salas de reunião são essas caixas de vidro que estão aqui, mas elas são protegidas por esse envelope, por esse fechamento, que ele é composto por venizianas de PVC industrial, vidro, e essas bandejas, que a gente chamou de uma fachada verde, com água, na verdade, isso aqui é logo no final da obra, não tinha ainda, mas depois isso aqui tem plantas, e a água circula por essas bandejas, garantindo que haja, além da ventilação do rio, ali dá para ver um pouco da mata, é que haja uma circulação de ar, e toda essa área, que é a recepção, a portaria, toda essa área, dessa praça, ela não tem ar-condicionado, e a gente fez aqui atrás, tem uma grande chaminé, em que a gente força a circulação de ar, e por convecção, esse ar quente sobe, e está realmente, funciona, é muito bacana isso, é uma área bastante agradável, sem uso do ar-condicionado. E os materiais, a gente, são materiais industriais, de painéis isotérmicos, de fornecimento, não sei se Danica, ou Panissol, não lembro exatamente quem foi o fornecedor, mas são materiais, também tem alguns fornecedores que fazem isso, e aí, de novo, usar o que tem, existe no material, de uma maneira criativa, e sempre com esse objetivo de obter soluções sustentáveis. Aqui o hotel, o Nau Royal, aqui em Camburi, em São Sebastião, é um hotel que está, literalmente, na praia, pé de areia, quando a gente começou a fazer esse projeto, até a gente brincou com o cliente, que, na verdade, o que a gente tinha que fazer era simplesmente uma moldura para a paisagem, porque já estava, o que tem de bacana lá, já é a praia. E esse cliente chegou na GCP, de uma maneira curiosa, via, ele contratou da gente uma consultoria de sustentabilidade. O dono do hotel, conhece amigo da Alessandra, minha sócia, que está sentada aqui, e pediu para a Alessandra, que cuida desse tema na GCP, que a gente fizesse uma cartilha de itens ou elementos de sustentabilidade para ele fazer um concurso de arquitetura com arquitetos, colegas nossos, renomados do mercado, para fazer esse projeto. No fim, acabou que ele chegou à conclusão que a gente estava fazendo o trabalho que era exatamente o que ele precisava. Esse projeto, a gente trabalha com materiais, é uma estrutura mista de aço, de aço e concreto, os terraços, eles são molduras de estrutura metálica e madeira, e a gente procurou trabalhar o máximo possível com materiais secos. Então, é um trabalho que a gente gosta bastante e que também a gente usa vidro, madeira e alguns materiais que não são exatamente inovadores, mas o que se disponiu no mercado para obter um efeito inteligente, seja de sistema construtivo e seja de qualidade de espaço. Este projeto é um projeto mais recente, ele foi feito entre 2012 e 2013 e foi inaugurado agora, no ano passado, vai fazer um ano. Eu estava fazendo um ano, agosto, setembro do ano passado. Esse projeto, ele é o site, ele é um projeto para a Unilever, Unilever é um cliente nosso desde 1998 para ter ideia, a gente fez o primeiro projeto da Unilever em 1998, foi uma fábrica em Goiás e que lá a gente usou, por exemplo, cobertura com rolon, a gente usou também membrana termoplástica na cobertura e desde então a gente tem feito projetos constantemente para a Unilever. A gente pegou esse projeto porque aqui eu acho que a gente mostra bem o que significa usar o arsenal de materiais e possibilidades que a gente tem no mercado brasileiro para conseguir um projeto que tem um fim. Nesse caso, esse projeto também começa com trabalho de planejamento, a gente primeiro fez o Master Plan, o plano diretor da fábrica, esse eles chamam de site século XXI, essa área em Aguaí, aqui no interior de São Paulo vai receber várias unidades da Unilever, sejam novas unidades ou unidades que vão se deslocar de outros sites para lá e aí a gente resolveu primeiro um grande problema que eles têm, aliás, a maioria dos projetos industriais tem, que é essa gestão de fluxo. Como é que se otimiza o recebimento de matéria-prima, a expedição de produto acabado versus segurança de gente andando no site e também a questão fundamental de alimentação de infraestrutura, de utilidades, gás, ar comprimido e etc. Então, primeiro, esse projeto e essa imagem aqui de baixo ela é simbólica, é um slide só, a gente não trouxe tudo, a gente fez um desenho que o centro do site, diferente do que é o usual, não é a unidade industrial, mas é a parte administrativa e de apoio, são os facilities, como eles chamam, em que todas as pessoas do site convergem. Então, aqui estão escritórios, vestiários, refeitório, auditórios e tudo o que tem do site, banco, todos os apoios que as pessoas que vivem passam o dia no site, isso já tinha começado um pouco naquele projeto lá da Valeô e outro projeto que ele fez para John Deere antes, que isso a gente tem discutido bastante. E aí, o que a gente fez nesse caso foi fazer, em vez de vários prédios que são expansíveis, porque como esse site vai receber várias unidades ao longo dos anos, e é sempre um problema a obra de expansão dentro de uma fábrica funcionando, é um caos total e completo, a gente propôs, e o cliente acabou topando, fazer uma coisa bastante diferente, que seria e é uma grande marquise, e sob essa marquise nós temos prédios ou blocos que são construídos independente da estrutura principal e que são expansíveis sem mexer nessa marquise. Isso que está aqui embaixo eles apelidaram de aquários. Então, os nossos aquários, eles estão protegidos, sombreados e protegidos de chuva por essa grande marquise, que é uma marquise feita em estrutura metálica com cobertura em membrana de TPO, e ela é cortada nos dois sentidos por esses elementos num sentido em concreto, aí tem uma brincadeira com essa questão do uso do concreto e da nossa tradição, e no outro sentido, que aparece aqui nesse slide, por também uma sequência desses elementos de cobertura, aqui nesse caso, é PTFE, aqui depois acabou sendo em PVC, então são elementos de tenso de estrutura que recolhem a água da chuva, inclusive, a água da chuva das marquises caem nesses elementos, e aí embaixo disso a gente fez esses aquários que são de construção seca, estrutura metálica, perfis metálicos, drywall, vidro e fechamento em painéis TS da fórmica. Isso significa que no futuro, quando, por exemplo, for crescer o refeitório que aparece aqui, essa área, não porque isso aqui é exatamente essa área da cobertura, mas dá para ver nessa foto ali no fundo e aqui também, que são áreas em seixo rolado, que não tem o piso, que são áreas de expansão. Então, no futuro, quando for crescer o refeitório, o escritório, refeitório lá, escritório aqui, eles simplesmente vão desmontar esses painéis e montar os painéis na posição de expansão futura, e isso está previsto dentro da projeção deles, das unidades que vão para lá com já a projeção de número de pessoas que vão trabalhar nessa planta, já está previsto que isso aconteça. Neste momento, agora, exatamente, a gente está, aqui foi inaugurada a fábrica com a primeira unidade que dá para ver ali atrás, que é a unidade de desodorante aerosol, que era um produto que vinha importado da Argentina, lá de Buenos Aires, em Tortuguitas, e agora é a primeira fábrica no Brasil desse produto. A fábrica é em painéis isotérmicos e alguma coisa feita em tiltap, que é o sistema de painel de concreto que se fabrica no chão e ergue, porque tem um problema de explosão, aí a gente tinha essa questão de como fazer um bunker, e o projeto que tinha sido feito no México por eles era um projeto de concreto, de bloco com concreto preenchendo o bloco e concreto em situ, e aí depois a gente foi para essa solução de tiltap, que era ideal para isso, a gente sempre fala isso, o tiltap é péssimo para expansão, mas ele é ótimo se não vai mudar nunca. E agora, hoje a gente está fazendo a segunda unidade, que fica aqui nessa perspectiva que é à esquerda, a primeira está ali atrás, então elas vão orbitar em volta desse elemento central, que é a primeira unidade de detergente líquido, está agora na concorrência na rua para a construção dessa primeira, dessa unidade de detergente. Aqui um outro projeto recente, foi inaugurado agora, teve uma primeira inauguração política no ano passado, em outubro, novembro, por conta da eleição de governador no ano passado, isso é no Ceará, em Fortaleza, e agora, no meio do ano, ele foi realmente entregue, ele é dentro de um pacote de legado das Olimpíadas, ele é o centro de formação olímpica do Ceará, é um empreendimento grande, são 24, não, 23 ou 24 modalidades olímpicas que tem espaço para treinamento aqui dentro, e aqui a ideia é mostrar também um pouco do que significa o uso do material para uma função desejada. O ginásio principal que é esse prédio aqui, tem o ginásio principal, tem esse outro aqui que aparece aqui em dois ângulos diferentes, é o ginásio de treinamento e aqui é um prédio de alojamento. Esse prédio de, tanto o prédio de treinamento quanto o prédio do ginásio principal, a área comum do ginásio principal é um ginásio para 20 mil pessoas, ele é o maior do Brasil hoje, a parte de ginásio ela é climatizada, ela tem ar-condicionado, mas toda a área comum de circulação ela não tem ar-condicionado e o que a gente utilizou foi nós temos ao redor do prédio, não dá para ver aqui, mas ao redor do prédio a gente tem espelhos d'água e toda a fachada ela é feita com um painel microwave com microperfuração, o que permite que o ar, que a gente tenha um anteparo para a insolação, mas que permite que haja circulação de ar e ele é encimado aqui, ele é fechado por um painel de policarbonato para dar luz natural dentro do ginásio. esse projeto que é o último que vou mostrar aqui, ele talvez seja o projeto que de uma certa maneira ele melhor exemplifica ou ele ele reúne essas várias questões que a gente tem que a gente tem debatido lá internamente nesses anos todos. Esse é o projeto da Arena Pantanal lá em Cuiabá, estádio para a Copa do Mundo, ele recebeu os jogos da Copa do Mundo lá, e a gente desde o dia zero desse projeto a gente tinha uma questão fundamental que é o fato desse estádio ter sido construído em Cuiabá, é um estádio público, ele é um projeto que foi feito 100% dentro de licitação pública, e a gente tinha uma questão óbvia que é o fato de que o mercado de futebol de Cuiabá não tem demanda para um estádio de 43 mil pessoas, que é o que era a capacidade dele para a Copa do Mundo, após a Copa do Mundo. Então, o que a gente propôs lá em 2008 ou 2009, quando a gente começou esse projeto para o governo Mato Grosso, foi um estádio com capacidade variável. De novo, isso não é nenhuma grande novidade, a gente já tinha feito um projeto para Osasco, que acabou não sendo construído, que teria essa característica, só que era o contrário, o estádio ia crescendo à medida que a demanda aumentasse, e aí nós propusemos isso, que era a arquibancada superior norte-sul, que aparece aqui, tem a base da arquibancada em concreto pré-moldado, o resto todo das outras arquibancadas em concreto pré-moldado, mas a parte superior, acima do nível 30 que a gente chamou, que aparece aqui, ela é em estrutura metálica desmontável. Isso foi feito, por exemplo, em Londres, também no Estádio Olímpico, e agora na Olimpíada essa solução acabou também sendo utilizada em alguma das arenas para a Olimpíada, e assim foi feito, quer dizer, está lá construído, está lá construído dessa maneira, o governo do Mato Grosso decidiu não desmontar, ele continua, na minha opinião, com uma capacidade muito acima do que seria razoável, mas isso é uma decisão do cliente e não nossa. E aí, essa decisão acabou obrigando, acabou também, de novo, nada é por acaso. A gente tinha lá também outro tema importantíssimo em Cuiabá, que é a questão climática, faz um calor desgraçado, absurdo, e incrível, assim, Cuiabá, acho que ganha, do meu conhecimento, conheço bem Rio Branco, conheço bem Manaus, conheço bem Belém, conheço bem Bangu, no Rio de Janeiro, que são lugares que eu já fiz projeto, e lá na GCP eu brincava que a gente dividia o Brasil, não por geografia, mas por temperatura. Não sei por que, eu pegava os projetos sempre em lugares mais quentes. E Cuiabá é disparado, eu só não conheço Teresina, na Paraíba, que dizem que é Cuiabá. Mas aí a gente fez um estádio também, agindo com responsabilidade, nós decidimos que o estádio não seria um estádio fechado, mas sim aberto nas esquinas, o que propicia a ventilação cruzada e também nos permitia fazer isso aqui, que é desmontar uma parte do estádio. Porque os estádios todos, que tem inclusive vários agora da Copa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, trabalham com um sistema, com o conceito de anel de compressão, o conceito de roda de bicicleta, e com cobertura leve em geral de PTFE. Isso não é possível fazer se você vai desmontar um pedaço dele, porque daí o estádio cai, ou a cobertura cai. Então, de cara, a gente foi para uma solução que eram módulos independentes. E daí também isso acaba propiciando essa possibilidade de desmontar um pedaço dele sem que haja um problema estrutural. Outra decisão primeiríssima foi trabalhar com estrutura metálica o mais simples possível que a gente pudesse ter fornecimento do Brasil. Então, a gente trabalhou com perfis de mercado, perfil I, a gente procurou evitar ao máximo a importação de frente de outros estádios em que quase tudo veio de fora. A gente esteve visitando vários estádios do mundo, África do Sul, por exemplo, os estádios eram feitos todos na Europa e montados na África do Sul. A gente sempre achou que isso não era responsável. Então, tudo que está aqui são produtos encontrados no Brasil salvo exceções óbvias como alguma coisa eletrônica que veio de fora e a própria membrana que abraça o fechamento do estádio que é uma membrana de PVC de fabricação francesa da Ferrari da França. É um produto que se chama Stamisol e a gente usou essa cor aqui e que nessa foto aqui é muito bacana porque essa foto foi tirada por dentro mas a gente vê a membrana está aqui mas ela permite uma transparência super bacana de dentro e fora e essa membrana que é importada e é uma tecnologia que aqui no Brasil a gente não detém 100% apesar de que hoje em função da Copa do Mundo isso existe no Brasil e tem gente fazendo isso inclusive uma das arenas da Copa usou também essa solução a da Copa da Olimpíada e aqui isso aqui foi feito e a gente aprende sempre isso aqui é altíssima tecnologia o processo de esticamento da membrana e ela é assim indo lá é muito gostosa você bate parece que é uma parede de gesso por exemplo ou de aço foi feito nos Estados Unidos é um cálculo complexo eu estive lá com o pessoal em Detroit fazendo isso da Bordaire japonesa que fez esse cálculo e aqui no Brasil uma empresa parceira deles em São Carlos é que fez o corte das peças enfim eu acho que esse projeto ele tem várias questões aí que tem isso de explorar material e e o desenho e só aqui tem uma visão do que significa isso quer dizer a transparência que o estádio tem dentro e fora e a gente explorar a engenharia naquele caso todo o projeto conceitual de estrutura foi na Inglaterra porque infelizmente tenho que dizer isso para os nossos colegas engenheiros a gente quer avançar só que a nossa engenharia aqui no Brasil a gente patina só para fechar rapidíssimo isso aqui é um slide que no nosso caso a GCP aponta para o futuro depois a gente vai poder falar um pouquinho melhor disso a Alessandra minha sócia que está aqui sentada é bióloga então nós somos um escritório de arquitetura de arquiteto e bióloga ela trabalha na GCP desde 2005 4, 2 eu sempre era e a gente sempre tem tido esse tema da sustentabilidade que virou isso que a Alessandra está hoje ela é mestranda de biomimética na Universidade do Arizona e a biomimética é uma das ferramentas que tem sido usadas em vários lugares do mundo para apontar novas possibilidades de materiais e sistemas a gente tem um projeto que é um projeto no hotel na Bahia que eu não trouxe aqui para mostrar mas que a gente usa a biomimética como inteligência de sistema de ventilação e proteção solar mas como o tema aqui era materiais aqui são dois exemplos de materiais que existem já no mercado que usam a biomimética um que é um tijolo que usa a tecnologia digamos das conchas de calcificação então aqui está descrito como isso acontece e outro que é um material que tem no mercado que é uma tinta autolimpante que utiliza a solução da flor de lótus que é essa flor que está aqui que tem microfibras que repelem a sujeira a biomimética na verdade ela é uma ciência em que é usada como ferramenta para nos indicar soluções possíveis no design e na arquitetura são 3.8 bilhões de experiências lá fora na natureza de sucesso de sobrevivência então a biomimética propõe isso eu tenho uma questão para resolver eu tenho exemplos na natureza de como isso foi resolvido seja de ventilação seja de proteção solar seja de questão da umidade e a ideia não é imitar não é ir lá fora e pegar a forma de uma folha e fazer uma arquitetura depois a gente pode até falar um pouco disso eu tenho certas confusões sobre isso não é desenhar um prédio que tenha a forma de folha é entender o que aquele sistema tecnológico solucionou e como eu posso aplicar isso ou não num projeto então isso é o que a gente tem feito agora a gente tem algumas coisas lá andando na GCP nisso mas ainda são coisas muito preliminares e de novo a gente tem essa distância entre a academia e a nossa prática que nos deixa com uma certa dificuldade bom, era isso obrigado e aí e aí e aí